Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, velho Então, mano, a série só vai continuar se vocês deixarem muito like aí embaixo, beleza? E ainda continua o nosso trato, galera 20 mil likes, meia hora de vídeo, demorou? Então, mano, manda pra todo mundo que você conhece Que eu sei que a gente consegue, ó Você tem que mandar, mano, depende de vocês, galera Beleza? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo Então, é nóis, galera, fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau Ai, que churro, meu Deus Ai, será que meu pai e minha mãe estão em casa? Pai, mãe, ai, não tem ninguém em casa Ai, não vou ver as minhas missões do dia, ver o que eu tenho pra fazer hoje Ai, meu Deus do céu, o que eu tenho pra fazer hoje? Ai, ai, não tô vendo o tio Sasuke, a Sarada também não Boruto! Cadê você? Ai, é que... Tô aqui, Boruto É hoje, gente O que foi? Você não sabe o que aconteceu Ele voltou Quem voltou? O falso, o Saruto Mas... Mas por que ele tá voltando? O que ele quer aqui na vila? Ele quer... Eu descobri os problemas dele, eu descobri O que ele quer, tu Sasuke? Fala Ele quer matar seu filho Essa é a missão que foi dar pra ele? Sim, o Orochimaru deu a missão pra ele Ele quer matar seu filho Ai, meu Deus do céu A gente não pode deixar isso acontecer Eu nem sei onde meu filho tá Ai, calma, calma Tá, e cadê ele? Cadê ele? Onde ele tá? Vai, eu vou separar pra cá e tu pra lá, beleza? Tudo bem? Rapidão Tá bom, tá bom E deixar ele engano Ai, meu Deus do céu Mentira que esse cara voltou de novo Meu Deus... Ele tá bem mais poderoso, Sasuke Eu acho que ele voltou mais poderoso agora Meu Deus Cuidado 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 Ai, muito bem Meu Deus Cuidado com a vila, Sasuke A gente não pode deixar nosso poder no máximo aqui na vila Senão a gente vai estragar a vila Ai, olha Ele tá atacando, meu Suzano Pelo menos Vai, Suzano Isso muito bem Beleza Ataca ele Beleza Cuidado 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 Meu Deus Eles tão se colocando fogo um no outro, tio Sasuke Olha isso Meu Deus Não, não, não Vamos, vamos Vamos Como que ele consegue fazer o Rasen e o Shidori Ai, muito bem Muito bem Muito bem Ai, ai Tio Sasuke Ele tá te atacando, Suzano Tá, tá, tá Meu Deus do céu Cuidado Não ataca ele Não ataca o Suzano Cuidado Ele tem proteção Mas hoje parece que foi mais fácil É, a gente tá muito mais forte Ai, eu não entendi isso direito Mas Boruto E se forçar um clone dele e estiver em outro lugar Será? Então Tá Eu vou dar uma olhada pra ver se você olha pra ir, tá? Tá Fica dar uma olhada Eu acho que não era um clone, não Eu acho que não era um clone Não é possível Que era só um clone Ele era muito fraco Não, 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 não Isso é o tio Sasuke Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eles vão Boruto, onde é que você tá? Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Meu Deus Tem mais alguns deles Não, não, não Tem mais Tem mais Vai, ajuda, ajuda Era só clone Era só clone Meu Deus É, os clones São tudo clones Imagina o poder real desse Saruto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não tô conseguindo Ai, agora consegui Meu Deus Por que que ele Ele brilha? Ele parece que ele fosse um deus Não sei Sai de perto Então é tipo isso Sai de perto de mim Sai de perto de mim Que você não é meu filho Ai Vai, 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 vai Ah não Eles Eles são imortais Esses aí Será que Não, eles não podem ser imortais Eles não podem ser Tio Sasuke Todo mundo morre Não, calma, calma, calma Calma, beleza Meu chakra tá acabando Suzano Ajuda, Suzano Vai Beleza Calma, calma Cuidado Tio Sasuke Cuidado Senão a gente vai acabar morrendo pra eles Ai Esse daqui tá com o Rasenha Tio Sasuke O Otamakushidoro Ele consegue fazer os dois, será? Não é possível Eu acho que sim Ele consegue controlar os dois elementos Ah Vai, vai, vai Muito bem, Suzano Ai Ai Não, não, não Você não é meu filho Para de se passar por ele Que você nem sabe Se meu filho vai ser assim Muito bom, muito bom Isso mesmo Ai Ai Eles estão se multiplicando Eles estão se multiplicando São três agora? São três de novo Um eu acabei de matar Um eu acabei de matar Meu Deus Meu Deus Ele tá ali ainda Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu vou trazer ele pra fora da vila Meu Deus, ele pra fora da vila Traz Rasenha Vou derrotar os dois aqui Esse cara ali Acha que parece com o meu filho Mas Ele e você não É O meu filho Esse cara tá me irritando Esse cara tá me irritando muito Cadê ele? Desapareceu Sumiu Desapareceu Sumiram Será que Será que eles morreram? Não sei Meu Por que eles sumiram do nada? Do nada eles sumiram Susana, você consegue sentir alguma coisa? Isso foi muito estranho Ai Tchusoski, vamos procurar aqui no lugar Será que eles estão por aqui de novo? Vamos lá, vamos ver Não é possível isso Não é possível isso Tem um senhor ali Tá Mas eu acho que ele não tem nada a ver Ainda bem que ele não se machucou com isso Né? Mas a gente também não usou nosso poder máximo Mas você viu isso, Tchusoski? Ele consegue usar tanto o Rasenha quanto o Shidori Ele é só um clone Ele é só uma cópia mal feita do meu filho Ai, falar em meu filho Imagina o poder do seu filho Eu estou com medo Ai, meu Deus do céu A sala não deixou até hoje ver meu filho O segredo é isso, Tchusoski Sério? Até hoje? É, eu quero ver meu filho Mas ninguém deixa Tá Tá, ó Vamos fazer o seguinte Eu tenho uma surpresa pra você Uma surpresa? Tenho Que tipo de surpresa? Tá, vem cá Vem cá Ai, esse senhor não vai ficar seguindo a gente? Vai entrando dentro de casa Vai lá, vai lá Vai entrando lá Ai, meu Deus Que tipo de surpresa é essa que Tchusoski está falando pra mim? Ai, entrando na minha casa Ele não vai... Você não vai ali não, Tchusoski? Vai entrando Vai pro seu quarto daí Ai, tá bom O que que eu faço no meu quarto? Tchusoski está muito estranho Ai, meu Deus do céu Estou até com medo O que será que pode ser? Ai, será que é alguma coisa a ver com o casamento meu e da sarada? Ai, meu Deus Se for... Ai, se for... Será que ele comprou uma cama nova pra mim? Nossa, se for... Como que chegou aqui tão rápido? Sua janela é muito boa Que surpresa é essa? Então vem cá, ó Fecha os olhos Vira pra trás Eu estou com os olhos fechados Vem cá Vem cá, garotinho Ai, tá Que surpresa é essa, Tchusoski? Olha, pode vir Por que que meu filho está... É meu filho? Sim Esse é... Meu filho? É Você tem que dar o nome pra ele Ah, eu tenho que registrar ele? Você tem que Ah Tá aqui, Tchusoski Saruto E por que que ele estava em cima da mesa? Bom, eu quis colocar num lugar que nem o seu pai estava quando ele nasceu Ah E por que que eu nunca... Mas pera, não é meu filho esse daqui não, Tchusoski É sim Um olho dele é vermelho e um outro é branco Então, é isso mesmo, é seu filho Não, mas ele está com os olhos pretos Relaxa, relaxa Você que não está notando direito Você não nota porque você não tem meus olhos Não, Tchusoski Será que ele já consegue controlar isso de... De colocar os olhos quando ele quiser? Sim, isso mesmo Ai, meu Deus do céu Tá, e aonde que ele vai dormir? A gente precisa de um berço pra ele Oi A strada quer que ele fique na sua casa A strada quer que ele durma na sua casa, né? Uhum Ai, meu Deus do céu Porque lá fica a guarda policial de Konoha, né? Então... Ai, meu filho é muito bonitinho Olha isso, olha isso Ele parece um joelho Faz careta pra ele, faz careta pra ele Mas ele parece um joelho, Tchusoski, olha isso É, olha Olha a boquinha, a boquinha, a boquinha, ó Ai, por que ninguém nunca tinha deixado eu ver ele? Ai, que droga Ai, meu Deus do céu Eu vou deixar ele aqui em cima descansando Porque eu acho que ele está cansado Ele já passou por muita coisa, né? Sim, sim Esse aqui é um lugar confortável Tem uma... Tem uma mofada aqui embaixo, ó Pode botar Vou deixar ele aqui Ai, que bonitinho Eu vou deixar ele quietinho aí Foi a primeira vez que eu vi o meu filho Eu não estou nem agitando nisso Ai, ele tem sangue, o Zumaki, certeza O Zumaki, de tudo também O Uchiha Não, só o Zumaki O Uchiha O Uchiha, Uchiha, Uchiha Tenho certeza que ele vai aprender a usar o Byakugan antes do Sharingan Ah, 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 ah Ó, você viu? A vela ficou verde Começou a acender Será que é algum chakra dele? Eu acho que é o chakra dele Por que em vez de ser amarelo, está verde? Hum? O chakra dele é verde? Não sei, mas... Não estava aceso antes? Não Filho, o que você está fazendo, filho? Eu acho que ele está alegre que a gente está aqui Ai, meu Deus do céu Ele vai ser muito forte, Sasuke Mas você viu, né? Que aquele clone dele Está vindo para a Konoha toda vez para trás dele, né? Sim, mas a gente tem que proteger ele muito bem Meu Deus do céu Tio Sasuke O meu pai, ele ia comentar comigo hoje Que ele descobriu sobre aquela sombra roxa Alguma coisa Só que ele não tinha que comentar Você sabe alguma coisa a respeito? Ninguém falou sobre o próprio partido sobre isso, né? Não Mas era um antigo... Lembra do Danzo? Não sei se você já ouviu falar sobre ele Danzo, Danzo, Danzo Não foi aí uma pessoa que você matou, Tio Sasuke? Sim, era uma pessoa que era contra os princípios do terceiro Hokage, né? Então O que aconteceu? O grupo dele Que era contra o terceiro Hokage Ainda está vivo, entendeu? Ainda tem gente espalhada por aí Sério? Então é mais um problema para nós E eles que fizeram aquela sombra, ó Sim Isso mesmo Não era nem o Tsutsuki A gente sempre achou que era o Tsutsuki ou o Kawaki Que estava fazendo aquilo Então era aquele... As pessoas do Danzo E se todo mundo estiver unido, né? Também É verdade Mas só você tem que tomar cuidado É, então Porque você que matou o líder deles Quero ver os vinhos para cima de mim Tu viu como meu Suzano é poderoso agora, né? É, mas eles são vários E se eles tiverem vários Hariganzo e Goldanzo, tinha? Você não viu ainda a forma completa do meu Suzano Hã? Você não viu a forma completa dele ainda Ele tem mais uma forma? Lógico que tem Ai, mas tá Eu acho que eles não vão conseguir te derrotar, mas... Ó Boruto Eu vou te deixar hoje com o bebê, tá? Tá bom Cuida bem dele Ele não esquece de... Ah, peraí Eu tenho que te dar uma coisa Esquecer É uma coisa preferida dele aqui Ai, lá vem O que ele gosta? Peraí Cadê aqui, ó Ele gosta disso aqui Aqui, ó Pega isso aqui, ó Aqui Ai, eu vou ter que dar uma mal pra ele? Sim Ele também gosta de uma coisinha aqui, ó Peraí Ele disse que gosta de ficar brincando com isso Ó Ele é tipo um brinquedinho aqui, rapaz Pode ver Tá Você comprou um brinquedo tia pra ele? Sim Ai, filho Vamos lá pra baixo Ó, o Boruto Quem foi? Não fica bravo comigo, entendeu? Agora eu vou indo Tchau Tchau Ai, meu Deus do céu É a primeira vez que eu tô brincando com meu filho Ai, é muito emoção pra mim Tchau 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 Tchau